Música O projeto Cataforte recebe recursos de 200 milhões de reais para estruturar, qualificar e equipar cooperativas de catadores. É a terceira fase do projeto que tem como foco o setor de reciclagem de resíduos sólidos. O objetivo é dar condições para que os catadores entrem no mercado de forma competitiva. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Música Ajudar a organizar as cooperativas, melhorar a logística de transporte e capacitar os catadores de materiais recicláveis. Esses são alguns dos objetivos do Cataforte. Criado em 2009, o programa já beneficiou cerca de 11 mil trabalhadores em todo o país. Música Geusa tem 36 anos e trabalha em uma cooperativa de catadores. Música Por meio do Cataforte, ela fez cursos de produção, gestão de pessoas e marketing. Eu aprendi muitas coisas nesse curso. Por exemplo, mexer com material, esse material a gente usa para muitas coisas. Garrafa pet, litro, jornal, tudo. E amanhã depois eu posso até sair daqui e trabalhar para mim mesma, sem precisar de estar aqui dentro. Porque eu aprendi a fazer muitas coisas. Para a terceira etapa do programa, as cooperativas de catadores vão ter acesso a 170 milhões de reais em recursos não reembolsáveis e outros 30 milhões em empréstimos do Banco do Brasil. Música Os valores vão ser disponibilizados por meio de editais e são destinados a 35 redes de cooperativas. Música Existe a previsão de recursos para assistência técnica, um forte apoio nesse campo da assistência técnica. Existem também recursos para formação e capacitação das direções, dos líderes, das pessoas que compõem essas cooperativas. E existe também apoio para infraestrutura, para o nivelamento de infraestrutura dessas cooperativas que compõem essas redes. Então há um apoio bem diverso, tanto para infraestrutura, como para a assistência técnica, como para a capacitação. Música Entre os parceiros do programa estão os Ministérios do Trabalho e do Meio Ambiente, o BNDES, a Fundação Banco do Brasil e a Petrobras. O projeto é coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República. O Catafort 3 vai investir na compra de equipamentos, na contratação de assistência técnica e consultoria, além de cursos para que os catadores aprendam a valorizar e vender os produtos. Música A gente quer que todos os catadores que participem do programa consigam uma renda mensal de pelo menos um salário mínimo. A gente quer, os objetivos são que a gente consiga estruturar essas redes, que a gente consiga preparar esses catadores para poderem prestar os serviços de logística reversa, de coleta seletiva com os municípios, serviços que estão previstos na política nacional de resíduos sólidos. Que eles possam prestar esse serviço com qualidade, receber por esses serviços e se desenvolverem, ter qualidade de vida e trabalharem. A gente tem dois pilares desse programa, que um é a própria política nacional de resíduos sólidos e outro é a inclusão social. Então, todos esses catadores vão ter que se registrar no cadastro único do governo federal. A gente quer fazer um acompanhamento, levantamento de dados dessa população específica. É um projeto de inclusão social e preparar esses catadores para prestar o serviço da política nacional de resíduos. Você permite que pessoas que viviam à beira, completamente marginalizadas, invisíveis, passem a ser profissionais atuantes e atuantes de forma cooperativada, o que é melhor. Portanto, dando um grau de profissionalismo para essa categoria que, de um lado, resgata a vida de tantas pessoas e, ao mesmo tempo, dá uma inestimável contribuição para a questão ambiental no país. Para os próximos anos, a ideia é tornar as cooperativas de catadores cada vez mais competitivas. Esse Cataforte 3 está mais direcionado para a estruturação de negócios, seja negócios de comercialização de materiais recicláveis e seja negócios de prestação de serviços para as prefeituras nesse campo da coleta seletiva, seja para também negócios em logística, por exemplo, que é um campo que está aberto para as cooperativas e que precisa de um apoio para que elas consigam disputar esses espaços de mercado com condições de ganhar e de ter um faturamento que viabilize a vida desses cooperados, desses participantes. Legenda por Sônia Lozara Inscreva-se Música Música Sônia Lozara Tem slides Música 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 Obrigado.